Podes dizer melão, que é fixe, botadinho, fresquinho na lancheira, não é bom o melão na praia? É que percebe de praia. Se eu tiver de pensar, então... Eu percebo de praia. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que eu acredito. É ele. Eu não, deixa... Tiago. Tiago. Eu acho que o Tiago se enganou, nem queria ligar, porque ligou-te um querer. Tiago. Tiago. Alô. Então, Tiago. Não tenho palavras para descrever isto. Agradece. Tu pediste e ele ligou. Tiago, posso dizer uma coisa? É, pá, é assim, eu consigo vos ver, mas... Não estás a ouvir? Não, não é isso. É que quem está a virar a tua câmera para o OPEC, eu vejo mal. Não vos vejo bem. Ah, pois, é o problema... É o problema, porque as pessoas daqui são muito criativas em inventar colunas, tu não estás a conseguir ver. Mas não vais conseguir ver a nossa cara mesmo. É que tipo, é que eu estou... Na vez de me estar a ver bem, ou seja, eu estou a ver tipo um ecrada Sony. É exato, é normal, é normal. É normal, eu vou reagir. Obrigado por teres dito a marca, pode ser que eu ofereça um outro, Tiago. Obrigado. Talvez seja melhor que vos ofereça um ecrada, um ecrada plasma de grandes dimensões. Sim, mas ouve, Tiago, nós estamos a ver-te bem. Por acaso, calma, estamos a ver bem não, só estamos a ver assim a cachaça. É pá, eu queria ver-vos a vocês. Olha, aos olhos. Não, mas posso ser sincero, é deste plano que eu mais o conheço. Se for de outro ângulo, eu não sei se... Mais para cima, mais para cima, Tiago. Mais, mais, mais. Assim. Está bom. Perfeito. Está bom assim? Não, porque eu queria vos ver por causa que está aí a apresentadora que esteve aí ontem, como ela é bonita. Sou eu. É assim. Por isso que é o Guilherme? É o Guilherme? É a minha apresentadora preferida. É o Guilherme? Oh! Se calhar-te um dia. Tu também és o meu preferido, Tiago. Não digas as neiras. Se calhar estás a mais, sai. Eu era muito a teu fã, até... Vocês estão aqui com conversas delicadas, mas se calhar vou sair. Eu achá que tu tinhas ligado por causa do Guilherme, afinal, pronto, já ganhei um amigo. Conta-me lá, Tiago, nós já todos sabemos que tu gostas de praia, não é? É pá, eu por causa eu fiz a pergunta à pessoa que estava no Skype, perguntei qual era o tema de hoje e vi que o tema era praia, como era de praia, pronto, essa é fácil de responder. Para além de fazer reportagens que tu fazes na praia, o que é que tu fazes mais? Não, isso agora acabou, agora. Não acabes com isso, é tão fixe, está muito a fixe o teu vídeo. Não, não, não. Isso agora já não existe mais. Pronto, está bem, maluco. O que é que fazes mais? Está a correr bem este date. Está a correr bem este date. O que é que tu fazes mais na praia? Como é que é um dia de praia para ti? O que é que não pode faltar? Para começar, para mim, um dia de praia. O que não pode faltar na praia é bom tempo e miúdas giras. Oh! Agora imagina assim, como é que está o tempo aí onde tu estás? Aqui em França? Oh, isto de vez em quando está bom. Uns dias está calor, outros dias está chover. Mas como é que está agora? Hoje, por acaso, até estão para aí 22 graus hoje. Está a bom tempo, tens aqui uma miúda gira. Portanto, não estás com o que precisas. É pena que não consigo ver bem, porque vou lá. Queres que eu te escreva? Eu estou a ver bem aí neste. Eu já sei como é que é que este avião tem. Ah, então não precisas de me ir para nada, não é? Oh, Tiago. Diga. Faz assim, pega num avião, raptas-me aqui no CC e vamos os dois para a praia. E vamos fazer reportagens, porque eu gosto de fazer reportagens. Olha os dois. A entrevista às pessoas na praia. Na praia de Matosinhos, tem que ser da minha praia. Então, se é para vir de avião e para ir para a praia, não precisa de apanhar o avião para ir para a praia. Não, maluco. Só se for para apanhar o avião de Portugal para a França. É isso que eu estou a dizer, maluco. É que nós aqui na França também temos praias e acho que até... Até são melhores. Feres as praias francesas? Para falar a verdade, nunca fui a uma praia francesa. Aqui em França costumas ir às vezes a uma piscina e assim, mas se não, não, por acaso nunca fui. A minha cena, por acaso, é mais praia, ao invés de piscina. Eu sei, vai, vai, sim, mas vai. Mas não há aí perto? Aqui, eu estou em Paris. Aqui em Paris, não estou... Em Paris não há praia, não. Não, por acaso, eu acho que até sabia. É como os portos no inferno. Aqui em Paris, o que estou muito de fazer, se vocês quiserem, o que estou muito de fazer no verão, é uma coisa tipo imitação praia, chama-lhe o Paris-Plage, mas não tem nada a ver. É tipo o praia... É, metem-lhe uma areiazinha à borda da estrada, com as casas altitas e... Botam umas areias no são e... É, já está a praia feita. Claro. Olha, eu por mim, se tu me viés buscar e pagás a viagem, claro que eu não tenho dinheiro. Mas com o boi, que foi o que tu ofereces, tá? Tenho umas grandastilhas, estás a ver, mas isto é tudo patrocínio, pronto. Mas que tens cá alguém em França ou não? É o que eu estou... pronto. Não, tenho tatia. Não, tenho tatia, não tenho ninguém. Eu já sinto que o Tiago não está a perceber... Eu nem esquecei falar francês. Tiago, a Inês... A ir até a França, até contigo, precisa-te ir para tudo. Para levar-se à praia, para traduzir o que as pessoas lhe dizem, para levar-se... Só sei pedir um croissant? Ou só sei pedir um croissant, Alvin? Ah, isso é fácil. Às vezes vocês, em Portugal, vocês é que não dão conta, porque se os portugueses derem conta, há certas frases que, quando dizem em português, dizem em francês e as francesas... Por exemplo, por exemplo... Como é que eu podia pedir um croissant com fiambre, por exemplo? Ah, para já, para pedir um croissant com fiambre, em francês, podia dizer... Ah... Croissant? Tiago, posso fazer uma pergunta? Diz. Diz. Para isto ficar dois para dois... Quem é essa Cláudia que está aí contigo, na mesma sala que tu, enquanto tu te fazes olhinhos à Inês? É a minha irmã que está em custo... Ah, chama a Cláudia e fica dois para dois, vamos os dois para a França. Olha, eu quero conhecer a Cláudia, apresenta-me lá, Cláudia. Ah, então eu vou trazer-lhe aos escutadores, quero assistir-lhe a ouvir-te também. Anda cá em cima. Anda! Não tenha vergonha, anda cá, anda a ver. Está com vergonha, Cláudia. Mostra lá, Cláudia. Anda, anda cá no Facebook, Cláudia, sério, anda cá. Anda lá, diz que o Guilherme do CCL Stars quer conhecer. É o Guilherme do CCL Stars quer conhecer. Não, e a Inês também, a Inês também quer. E a Inês também. E a Inês, a Inês também quer conhecer. Então, não vai a Cláudia. É que se vocês querem saber, naquele dia que fiz o vídeo, era ela que estava ao meu lado. Foi a que disse nós aqui com o governo delicada? Lembram-se onde a minha mãe diz, não botes a ideia na câmara, rapaz, só se peraí, se peraí. É ela que está ali. É ela que está a botar a rir na câmara? É, é ela. Tiago, por favor, chama a Cláudia à Inês na câmara. Só que na altura que nós fomos, ela era mais pequenina. Ela agora já está mais grande. Agora está grande ou não? É. Olha, a tua mãe também está aí. É que recriávamos todo o vídeo. Não, não, não. Ela está a trabalhar ainda. Tá, tá. Não tem mal. Mas chama lá a Cláudia. A Cláudia não quer mesmo aparecer aí? Eu já chamei, mas já não queres... Oh Cláudia, na casa faz sabor. Tu és o maior, Tiago. É na televisão. É um direto, Laura, a Cláudia. Como é que diz por favor? Acho que ela está tímida. Ai, como é que diz? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Cláudia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ela não quer vir. Ela não quer vir. Ela não quer vir. É porque tenho aqui uma mesa linda aqui. Ela tem direito a não querer aparecer. Olha, olha Cláudia. Olha, Tiago, vamos fazer assim. Diga. Não é diga. Podes-me tratar por tu. Diz, diz, diz. Somos amigos já. Vais fazer... Vais mostrar uma praia parisiense, como estavas a explicar. E filma um vídeo. Faz um vídeo e manda para nós. Para mostrar as praias que estavas a explicar que há em Paris. Epá, vai ser um bocado difícil. Porque as praias aqui em Paris são um bocado mais longe. Ah, tens que andar muito? Não, aquela praia de plágea. Parra e plágea. Aquela que estavas a dizer. Isso. Oh, isso não tem nada de especial. O que é? E é que botam uma areia à borda da estrada e tem umas barraquinhas e já está. Então. Mas nós não sabemos como é que 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 vamos ver. Era no fundo. Ias fazer uma reportagem pra nós. Eu posso fazer o máximo. Para já, ainda não estamos no tempo. Mas se quiserem eu posso arranjar na internet uma imagem do Paris Plágea e mostro. Epá, e será espetacular. Hashtag CCLStars e toda a gente vai ver a Paris Plágea. E manda para nós no twitter. Pode ser? E faço como? Marco-vos no twitter? Sim. Sim. Hashtag CCLStars. Uau, que destaque. Hashtag. Cláudio não se safa de ligar um dia que eu quero falar com ela. Porque era ela que ia botando areias nas câmeras. E eu quero falar com ela. Liga mais vezes, Tiago, se me quiser. Se calhar o próximo tema da manhã, se for interessante, eu mostro. Tá bem. Amanhã vais estar cá a Rita e o Edvore. Amanhã vais estar cá a Rita e o Edvore. É uma apresentadora muito gira. Não sei se tu conheces. É muita gira. Tiago, Tiago. Diga. Tiago, diz. Diz, diz. Despede-te de nós a dizer aquela frase que dizes no fim do teu vídeo. Vá lá. Por acaso não era isso que eu queria. Queria dizer uma coisa, mas era por causa do Benfica, se for preciso. Se disse, podes dizer uma coisa do Benfica, se no fim disseste a frase do vídeo? Ah, não posso. Isso, não posso dizer isso. Ah, o pessoal do Tostu está aí dando nada. Aqui, aqui, aqui está tudo bem. Ah? Aqui pode-se dizer as neiras. Tiago, estás em casa e o Fakir te faz anos. Era uma prenda. O problema é que eu agora já sei dizer bem a frase. Não era como eu tinha dito antes. Não. Então, diz como tu quiseres. Mas não faça o gesto não. Não faça. Não, não. Faça eu, faça eu. Fazemos nós. Não, não, não. Ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. O que querias dizer do Benfica? Quero dizer que o Benfica é o maior clube do mundo e... Carrega Benfica! E agora? E agora o que é que vais dizer? O quê? A frase. A frase. Olha ele. Está armado. Inês, tu consegues que ele te gosta, vá. Tiaguinho. Diga. Diz. Carai. Tu estamos sempre... Diz, diz. Diga lá a frase. Só para terminar. E eu o faço com a mão. Não, não. Eu faço sem mão. É sem mão. Para terminar esta chamada. Não queres dizer a frase? O Tiago liga amanhã e diz. Ficas com o Benfica? Talvez no próximo tempo, se for fixe, amanhã digo. Vai ser fixe de certeza. Obrigada por teres ligado. És muito fixe. Liga sempre o que quiseres. Um beijinho. Vi agora a minha irmã lá embaixo, mas já não quis aparecer agora. Não quer. Não tem mal. Fica para amanhã. Ok, bom. Ok, pessoal. Então olha, diga. Um beijinho para a Clávia e... Um beijinho para a Clávia. We're atingir... "'Broad to you, Tiago". Olha ali embaixo. Conseguem ver? Lori! Beijinhos, Tiago. Obrigado. Beijinhos, fica bem. Beijinhos. Eu estava cheio de inveja... Muita ficha ligou. Een offence, porque isto é assim, o artista é assim. É tipo, o artista disse no vídeo... Ficou popular... Agora não quer dizer outro outro vídeo... Não sei o que estás fazendo aqui, Me das confições? e chouriços.